Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e é esperto então fui embora YouTube mostram que tá eu ainda não que 60 porcento das pessoas ao todo áudio no geral no geral né que assistam os vídeos não são inscritas no canal no canal dos dos netos da pessoa que posta vídeo então E aí